Alô galera mastrozeira Vamos tirar o pé do chão Puxa o fole sanfoneiro Porque esse é o CD Oficial Do São João Simbola, simbola mastroze Arrepia essa galera Hoje é um filho Diz aí Bete Nascimento Só se for agora Também com forró gostoso desse É bom demais É mastroze com leite Explodiu meu coração Feito bomba no São João Dança São João na roça Roça de milho Roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim, teu corpo em mim Roça de milho Roça João filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata Roça batata Roça sim, teu corpo em mim Explodiu meu coração Feito bomba no São João Feito bomba no São João Dança Roça 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 de milho Roça meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata Roça Uma loirinha roça assim, teu corpo em mim Eta, arrasta a pé do lado de bom, João Quilho E é desses assim que eu gosto, pé de nascimento Mastruz, é mastruz E sempre será Explodi o meu coração, feito bomba no São João Quando desisei as mãos, pelas suas costas ruas E estrela no salão, lua cheio de balão E os olhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João na roça Raça de milho, roça meu filho, roça sim, teu corpo em mim Roça ambulante, roça batata, roça sim, teu corpo em mim Roça de milho, roça João filho, roça sim, teu corpo em mim Roça ambulante, roça batata, roça sim, teu corpo em mim Eita safonero pra tocar menino E vamos roçar É só no biscoito com a bolacha Esse é o CD oficial do São João Vamos nessa que dá bom demais É o forró mais tricolete no maior São João do mundo Simbora, simbora, simbora São João do mundo São João na terra é fogueira São João no céu é balão Dança com a brilha na poeira Isso aqui é São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda poesia no meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra subir com você no balão Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda poesia no meu coração Meu São João Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia Toda poesia no meu coração Meu São João Toda alegria no meu coração E o mar aqueceu, arrasta-fé do forró, Mastro Escolente É o maior São João do mundo, Mastro Escolente São João na terra é fogueira, São João no céu é balão Dançar com a trilha na poeira, Isso é que é São João Toda alegria, toda energia, Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria, toda energia, Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Vou pedir ao meu São João Pra subir com você no balão Toda alegria, toda energia, Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria, toda energia, Toda poesia no meu coração Toda alegria, toda energia, Toda poesia no meu coração Meu São João, meu São João Toda alegria no meu coração Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Esse é o forró mais gostoso do Brasil, do Ed Nascimento Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha, se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder menina, a coisa fica preta, você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina tá, essa menina é, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é, esse menino tá, 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 só o filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer, se minha mulher deixar um dia eu caso com você O filé mesmo tá, 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 só o filé Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Menina, você é a oitava maravilha Se Deus ajudar você, o pai da sua filha Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é Esse menino tá, 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 só o filé Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder, menina, a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Esse menino tá, esse menino é E o João Filho tá, 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 só o filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Esse é o trem mais animado do Brasil, Everton É o trem do forró, mas cruz corrente O trem maluco vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor Vem maluco, vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor Noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe matrimônio, vou cair nesse forró Recife é mais de 100, caro aro tem também Bom mesmo é no trem, pra gente arrochar o nó Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Quando chega em Carpina, o trem enche de menina Eita que o forró se anima, todo vagão tem xodó Alô, caro aro, vamos lá pro fãzão Que é a última estação do nosso trem do forró Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Esse é o sanfoneiro, chiquinho do acordeão Arrachando o nó no forró Mas discorrente O trem maluco vem fazendo um buco-buco Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor O trem maluco vem fazendo um buco-buco Animando o Pernambuco, trazendo muito forró E o sanfoneiro vem tacando a concertina E eu dançando com a menina até descer o suor É noite de São João, de São Pedro e Santo Antônio Nem que acabe em matrimônio, vou cair nesse forró Recife é mais de cem caroaro, tem também Bom mesmo é no trem, pra gente arrochar o nó Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Quando chega em Carpina, o trem enche de menina Eita que o forró se anima, todo vagão tem chaldó Alô, caroaru, vamos a profissão Que é a última estação do nosso trem do forró Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Tchap, 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 lá vem o trem do forró Tchap, 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 não tem folha melhor Esse é o trem mais animado do Brasil Forró Mastro Escolete Tira o pé do chão, galera! Segura, meu rei! É o Forró Mastro Escolete! Escolete coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero o sanfoneiro lá dos carpondós Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Explode coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero o sanfoneiro lá dos carpondós Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Segura Ivanildo no secuado É Mastro Escolete Isso! Isso! Explode coração nessa noite de fogueira e de balão Feita para enfeitar nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira da paixão De amor incendiar o coração Até ele derreter Quero o sanfoneiro lá dos carpondós Vem de pé de serra pra tocar forró Sentir o teu cheiro, cheiro sedutor Provar o teu beijo, beijo matador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda seria meu amor Amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou, confirmou, confirmou Quem nessa noite tão linda seria meu amor Amor Explode coração Que esse é o Forró Mastro Escolete É o Forró Mastro Escolete Convidando você pra arrastar o pé bem gostoso Me dê a sua mão Me dê a sua mão, venha Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ver você eu pulei Tanta fogueira Passei a d'água Eu gostei da brincadeira Teu amor Meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ver você eu pulei Tanta fogueira Passei a d'água Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Me dê a sua mão Vamos pra fogueira E nessa brincadeira Acender a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ver você eu pulei Tanta fogueira Passei a d'água Eu gostei da brincadeira Meu amor Meu amor Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ver você eu pulei Tanta fogueira Passei a d'água Eu gostei da brincadeira Santo Antônio me ajudou Oh meu Santo Antônio Será que eu me arranjo hoje nesse forró, hein? É um forró mais triste com leite Me dê a sua mão Vamos pra fogueira Vamos? E nessa brincadeira Acendeira a chama da nossa paixão Vai ser alegria Até amanhecer o dia Chuvinha e balão Ganha seu coração É tudo que eu queria Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ver você eu pulei Tanta fogueira Passei a d'água Eu gostei da brincadeira Meu amor Meus amores Taquei a faca no tronco da bananeira Pra ver você eu pulei Tanta fogueira Passei a d'água Eu gostei da brincadeira Santo Antônio Me ajudou Arrocha o nome nilo É o arraialo Forró mais triste com leite Isso! Simbora, simbora, simbora É o mastruz É pra tirar o pé do chão, galera Oh, meu amor Deixa eu ser teu gato A minha alegria não vai mais parar Beijo tua boca Quero te abraçar Baila no meu baile Mas que emoção Gata que embala o meu coração Quero ser teu gato Me chamar que eu vou Embolar na cama e fazer amor Você é a bomba do meu estupim Me faz um carinho e vem cuidar de mim Mas vem Vem Me dá um abraço Então vem Vem Quero ser teu gato Mas vem Vem Me dá um abraço Me dá um abraço Então vem Vem Quero ser teu gato A minha alegria não vai mais parar Beijo tua boca Quero te abraçar Baila no meu baile Baila no meu baile Mas que emoção Gata que embala o meu coração Quero ser teu gato Me chamar que eu vou Embolar na cama Fazer amor Você é a bomba do meu estupim Me faz um carinho e vem cuidar de mim Mas vem Vem Me dá um abraço Então vem Vem Quero ser teu gato Mas vem Vem Me dá um abraço Então vem Vem Quero ser teu gato Forró! Mastro Escoete O maior rastapé do mundo Vem 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 A minha alegria não vai mais parar Beijo tua boca Quero te abraçar Baila no meu baile Mas que emoção Gata que embala o meu coração Quero ser teu gato Me chamar que eu vou Embolar na cama E fazer amor Você é a bomba do meu estupim Me faz um carinho e vem cuidar de mim Mas vem Vem Me dá um abraço Então vem 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 Quero ser teu gato Mas vem 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 Me dá um abraço Então vem 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 Quero ser teu gato Vem Vem Todos juntos na fogueira Fazendo mil brincadeiras Na festança do arraia Sanfoneiro animando E todo mundo dançando Cada um com o seu par Vem bebida, tem zoeira Alegria a noite inteira Todos querem animar São João São João tá na fogueira Do coração da menina Que eu chamo pra dançar Tem quadrilha no terreiro E o corrói a folia Me manda a multidão Vou dançar a noite inteira Até levantar a poeira Na noite de São João É o forró! Mastruz Golete! O melhor São João do mundo! Todos juntos na fogueira Fazendo mil brincadeiras Na festança do arraia Sanfoneiro animando E todo mundo dançando Cada um com o seu par Vem bebida, tem zoeira Alegria a noite inteira Todos querem animar São João tá na fogueira Do coração da menina Que eu chamo pra dançar Tem quadrilha no terreiro E o corrói a folia Animando a multidão Vou dançar a noite inteira Até levantar a poeira Na noite de São João É o e o e o e o e o o e o e o e o e o e o e o e oe o Essa é pra dançar E-o-e-o 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 E-o-e-o-e-o 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 E-o-e-o-e-o-e-o-e-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Animando o meu sertão, animando o meu sertão Animando o meu sertão Oi! E aí, samponeiros? Negócio aqui tá bom demais, não tá? É, mastro escolete! Festa junina, tocaína, brincadeira Salão de barro, batido, sanfoneiro já chegou Céu enfeitado de foguete de balão Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor Festa junina, tocaína, brincadeira Salão de barro, batido, sanfoneiro já chegou Céu enfeitado de foguete de balão Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor Amor, 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 humilha o verde pedo Amor, amor, é São João, eu vou dançar amor, eu vou Amor, 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 humilha o verde pedo Amor, amor, é São João, eu vou dançar amor, eu vou Festa junina, vou cair na brincadeira Salão de barro, batido, sanfoneiro já chegou Céu enfeitado de foguete de balão Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor Amor, 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 humilha o verde pedo Amor, amor, é São João, eu vou dançar amor, eu vou Amor, 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 humilha o verde pedo Amor, 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 é São João, eu vou dançar amor, eu vou É Santo Antônio, é pra São Pedro também É mês de junho sem tristeza pra ninguém É Santo Antônio, é pra São Pedro também É mês de junho sem tristeza pra ninguém Festa junina, vou cair na brincadeira Salão de barro, batido, sanfoneiro já chegou Céu enfeitado de foguete de balão Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor Amor, 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 humilha o verde pedo Amor, amor, é São João, eu vou dançar amor, eu vou Amor, 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 humilha o verde pedo Amor, amor, é São João, eu vou dançar amor, eu vou É Santo Antônio, é pra São Pedro também É mês de junho sem tristeza pra ninguém É Santo Antônio, é pra São Pedro também É mês de junho sem tristeza pra ninguém Amor, 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 humilha o verde pedo Amor, amor, é São João, eu vou dançar amor, eu vou Amor, 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 eu vou dançar amor, eu vou Eu vou dançar com o forró Mastro Escolente E você, vem com a gente que tá bom demais É pra tirar o pé do chão É o arrastapê mais gostoso do Brasil Forró Mastro Escolente Vai começar a brincadeira E nessa dança, e nessa dança, e nessa dança, meu balão vai estourar Vai ser a festa, vai todo mundo dançar Vai, 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 eu quero te namorar Faz teu pedido a São João Entrega teu coração Eu te canto, eu te faço Eu te toco essa canção Mastro Escolente Mastro Escolente O maior arrastapê do Brasil Vem, 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 vem Vai começar a brincadeira E nessa dança, eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança, meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança, meu balão vai estourar Vai ser a festa, vai todo mundo dançar Vai, vai, eu quero te namorar Faz teu pedido a São João Entrega teu coração Eu te canto, eu te faço Eu te toco essa canção Mais dois, mais dois Uou, 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 uou E esse é o CD oficial do São João É o forró Mastro Scolete Me apaixonei por você, como te amei Por esse teu lindo corpo me facilitei Quero estar em teus braços, entre abraços e amassos Me perder, vou te pegar no meu colo e te beijar E te levar comigo pra algum lugar Dançar contigo colado no seu corpo grudado Até clarear E no tocar, com o dedinho da sanfona Vou descendo meus dedos no seu corpo E na emoção que sempre traz o forró Procurar um cantinho pra gente ficar só E no tocar, com o dedinho da sanfona Vou descendo meus dedos no seu corpo E na emoção que sempre traz o forró Procurar um cantinho pra gente ficar só Chega e caloria Vem cá que eu tô explodindo de paixão Tô chegando meu beguinho E a gente vai dançar um forró Fica a garradinha E eu no seu ouvido Despertando sorrisos Sentindo gemidos de prazer A gente mesmo sente a nossa fogueira Solta o nosso balão, faz acontecer Olho pro céu, vejo o mesmo estrelado Nosso amor coroado de tanta luz Se é São Pedro, Antônio e São João Nosso amor explodindo de paixão Olho pro céu, vejo o mesmo estrelado Nosso amor coroado de tanta luz Se é São Pedro, Antônio e São João Nosso amor explodindo de paixão É o forró, passos com leite Arrochando o nó E no toca, no dedinho da sanfona Vou descendo meus dedos no seu corpo E na emoção que sempre traz o forró Procurar um cantinho pra gente ficar só E no toca, no dedinho da sanfona Vou descendo meus dedos no seu corpo E na emoção que sempre traz o forró Procurar um cantinho pra gente ficar só E eu no seu ouvido, despertando sorriso Sentindo os gemidos de prazer A gente mesmo acende a nossa fogueira Solta o nosso balão, faz acontecer Olho pro céu, vejo o mesmo estrelado Nosso amor coroado de tanta luz Se é São Pedro, Antônio e São João Nosso amor explodindo de paixão Olho pro céu, vejo o mesmo estrelado Nosso amor coroado de tanta luz Se é São Pedro, Antônio e São João Nosso amor explodindo de paixão O sanfoneiro arrochado Vigia Luzá Mastro Escolete E viva São João Viva E viva o forró Mastro Escolete Música É o maior forró do Nordeste e do Brasil Esse é o forró Mastro Escolete Do maior rastapé do mundo pra você Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira na raia da capital Vem me abrigar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira na raia da capital Nossa Bahia com forró vai esquentar No resto o lengo do pole da sanfona toca E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior na raia da capital E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior na raia da capital Mais quente que a fogueira é a sanfona toca Agitando a galera na festança do arraia Mais quente que a fogueira é a sanfona toca Agitando a galera na festança do arraia Eu, 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 eu É o grito da galera na raia da capital Eu, 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 eu É o grito da galera na raia da capital Venha brincar, vamos cair nessa folia São João é alegria e ninguém pode cochilar Eu quero você pra acender minha fogueira E dançar a noite inteira na raia da capital Nossa Bahia com forró vai esquentar No resto o lengo do pole da sanfona toca E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior na raia da capital E nessa brincadeira todos dançam com amor Na festa do interior, na arraia da capta Mas quem tinha fogueira e a sanfona tocar Agitando a galera na festança do arraia Mas quem tinha fogueira e a sanfona tocar Agitando a galera na festança do arraia Eu, 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 é o grito da galera na arraia da capta É o grito da galera na arraia da Capitá É o grito da galera na arraia da Capitá É o grito da galera na arraia da Capitá É pra dançar forró! Sabe por quê? Porque mastruz é mastruz! Tiago Carvalho no acordeão, puxando o fôlei pra você! Simba! É o grito da galera na arraia da Capitá É o grito da galera na arraia da Capitá É o grito da galera na arraia da Capitá É o grito da galera na arraia da Capitá Valeu, 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 mastruz! Foi você que eu vi na simpatia de São João Só aparecia você em todas que eu fazia Pra ser o dono do meu coração Foi você que eu vi na simpatia de São João Só aparecia você em todas que eu fazia Pra ser o dono do meu coração Fiz a simpatia, pedi a São João Pra ser o meu guia Mostra meu amor na água da bacia E o seu rosto apareceu Pulei a fogueira Brinquei de aliança e também de espelho Botei a faca no tronco da bananeira Estava seu nome junto ao meu E o, e o, e o, e o, e o, e o, e o São João me falou Que é você, você, você O meu amor E o, 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 e o Foi você que eu vi na simpatia de São João Só parecia você em todas que eu fazia Pra ser o dono do meu coração Fiz a simpatia, pedi a São João pra ser o meu guia Mostra meu amor na água da bacia E o seu rosto apareceu Pulei a fogueira, brinquei de aliança e também de espelho Botei a faca no tronco da bananeira Estava seu nome junto ao meu E o, e o, São João me falou Que é você, 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 o meu amor E o, e o, e o, e o, e o, São João me falou Que é você, 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 o meu amor Música Me perdi no seu olhar Tudo me fez apaixonar Quando eu te encontrei Me perdi no seu olhar Tudo me fez apaixonar Quando eu te encontrei Caminhamos à luz da lua Naquela noite decidi ser tua Com você ao meu lado eu quero muito mais paixão E chegamos no forró Era noite de São João E fizemos a festa Eu, você, meu coração Arrocha sanfoneiro Quero dançar forró a noite inteira E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio Pra esse amor abençoar Arrocha sanfoneiro Arrocha o nosso sanfoneiro Quero dançar forró a noite inteira E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio Pra esse amor nunca acabar Arrocha o nosso sanfoneiro Que eu quero dançar forró Mastros com leite Caminhamos à luz da lua Naquela noite eu decidi ser tua Com você ao meu lado eu quero muito mais paixão E chegamos no forró Era noite de São João E fizemos a festa Eu, você, meu coração Arrocha sanfoneiro Quero dançar forró a noite inteira E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio Pra esse amor abençoar Arrocha sanfoneiro Quero dançar forró a noite inteira E pedir a São João, São Pedro e Santo Antônio Pra esse amor nunca acabar Música 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 Uma fogueira no terreiro Música 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 Música